A gente fala agora de um sucesso dos anos 90. Você se lembra do cantor Claudinho? Ele ficou famoso ao lado do Buchecha. Mas morreu em um trágico acidente de carro. 21 anos depois, como está a família dele? E a homenagem, forma de música, feita pela viúva de Claudinho. É agora! Uma música que fala de saudade. A voz não é de uma cantora profissional. Essa é Vanessa Alves, a viúva do cantor Claudinho. Eu sou muito tímida, né? Então, uma coisa nova que eu nunca tinha feito, né? Vanessa gravou um clipe, exibido agora com exclusividade no Domingo Espetacular. É uma homenagem a Claudinho, na semana que completa 21 anos da morte dele. Dormi, aí acordei com essa ideia na minha cabeça. Eu falei, gente, eu sou em polícia, mas por que eu sou em polícia? Claudinho morreu dia 13 de julho de 2002. Foi vítima de um acidente de carro. Na época, ele e Bochecha estavam no auge da carreira. O sucesso do Claudinho e Bochecha começa nesse carisma. Nesses dois garotos querendo brincar no palco. Eles querem brincar, eles querem se divertir, querem passar uma mensagem boa. Porque tinha muito talento. Era um funk gostoso de se ouvir. E que nós, DJs, na época, gostávamos muito de tocar. Eu não sei o quê, eu não sei. Agora, a história de sucesso da dupla virou um filme, que vai estrear nos cinemas em setembro deste ano. Os bastidores são muitos. Coisa de cinema. Nossa história vai virar cinema. E a gente vai passar em Hollywood. São os gatilhos que vai me dando. Ai, quer dizer, umas coisas vão revivendo em mim. Claudinho e Bochecha eram amigos de infância. E cresceram em uma comunidade aqui de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os dois garotos tinham apenas 18 anos, quando começaram a brincar de fazer música. E foi aqui neste clube, depois de vencerem um concurso, que eles perceberam que levavam jeito para os palcos. Nascia, então, a dupla que cantava rap e funk. Um sucesso absoluto, por sete anos. Até que a carreira foi interrompida de forma trágica. Eu não sabia se eu acreditava, eu não sabia se eu já chorava ali naquele momento. Eu fiquei muito nervosa. Claudinho e Bochecha saíram de um show em Lorena, no interior de São Paulo, e voltavam para o Rio de Janeiro em carros separados. O carro que Claudinho estava saiu da pista e bateu numa árvore. Ele morreu na hora. Bochecha relembrou os detalhes do dia do acidente em uma entrevista para o Domingo Espetacular. Claudinho chegou a dizer que não queria fazer essa viagem. Ele não me falou nada, ele disse simplesmente que não iria. E o fato é que foi um dia muito, muito, muito atípico, né? Porque, como eu falei, ele não fazia isso jamais. Ele sempre fazia questão de estar com a gente, com a equipe. Acabou que ele foi com o carro dele, com o assessor dele. E, para a tristeza de todo mundo, foi a última vez que a gente se viu, a última vez que a gente se apresentou. Um dia que Vanessa também nunca vai esquecer. Ele foi se arrumar, se arrumou normalmente. E nisso, quem fez assim, uma coisa que nunca tinha feito, era a Andressa. Pequenininha, ela não queria que ele fosse. Ela agarrou na porta do carro, chorou muito, falou, não, não vai, não vai. Aí ele falou assim, não, o pai precisa trabalhar. A mulher tinha 23 anos quando o marido morreu. A pequena Andressa, apenas três. Que ela nem teve a oportunidade de conhecê-lo, assim, a fundo, né? Então, eu fico pensando, como é que seria ele hoje? Como é que seria ele com ela? Como é que seria a nossa vida hoje? Mãe e filha moram na casa deixada por Claudinho. O único patrimônio que restou. Vanessa, você fez algumas modificações, né, nessa casa. Aqui que é a sala da sua casa hoje, era o estúdio do Claudinho. Isso. Aqui, embaixo, né? Aqui era o estúdio. Aí eu fiz o segundo andar. Fiquei agora aqui, ó. Tô morando aqui agora. Como é que foi pra você começar a se desfazer das coisas dele? Modificar a casa que era de vocês? Fiquei com dó, entendeu, de desfazer. Mas, quer dizer, eu precisava de dinheiro pra poder me manter, manter minha casa, manter minha filha. Vanessa e Andressa têm direito a metade dos valores recebidos por direitos autorais das músicas de Claudinho e Buchecha. Os sucessos são tocados até hoje e rendem um bom dinheiro. Mas, desde que Claudinho morreu, as quantias são depositadas numa conta judicial, que está bloqueada. Nós duas somos as herdeiras, entendeu, diretas. Quer dizer, e a justiça não vê isso. Quer dizer, sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que vai se embargando, né? Dependemos dele, né? Vanessa não conseguiu receber ainda, porque o inventário não foi concluído. A advogada dela diz que erros e muitas mudanças no processo causaram a demora. Só pegamos o inventário da Vanessa agora há um ano e meio, mais ou menos, e nós estamos carregando esse inventário, tá? Podemos, sim, afirmar que todos os direitos autorais estão sendo pagos corretamente. Assim que sair o término do inventário, elas vão receber os direitos delas que estão lá e que estão segurados, sem problema nenhum. Você se viu muito sozinha? Demais. Demais, porque a gente tem amigos ali quando você tem o seu marido perto, né? Aí, quer dizer, conforme vai passando o tempo, quer dizer, já não... As prioridades não são mais as mesmas, os amigos se afastam. Então, quer dizer, eu me via muito sozinha. Eu, ela, é... o mundo, né? Gatinha, quero te encontrar. E lembra do clipe do início dessa reportagem gravado pela Vanessa? Ele também vai estar no filme. Você vai cantar agora, Vanessa? Pera, eu vou tentar. Eu falei, tá bom, né? Então vamos tentar. Tentar não custa nada. E aí, com a minha direção musical, né? E a gente conseguiu terminar a música dela e ficou... Assim, pra mim, ficou maravilhosa. Acho que casou com o que ela queria. Saudade que também é compartilhada pelos amigos. Vai ser pra sempre. Sofriu um tanto, né? Até chegar aqui, lutamos tanto pra conquistar tudo que a gente conquistou. E na hora de usufruir, ele é meu amigo. O primeiro momento é de lembrar com a alegria de tudo que ele viveu comigo, do meu lado. Na minha casa. Nosso sonho não vai terminar. E fãs que se renovaram ao longo dos anos, fazendo com que esse sonho nunca termine. Todo homenagem que for possível, ele merece. Do filme, do tributo, do... De tudo. Da sua música. Eu fico bastante feliz, sabe? Bastante feliz, porque assim... O Claudio merece. Ele lutou por isso. Não quer sair de mim